Alô, alô, queridos! Bem-vindos a mais um vídeo neste canal, bem-vindos à Vida de Tatá. Chegou o dia da gente retocar esse rosa. Na verdade, depois daquele vídeo lá que mostra eu tingindo mesmo o cabelo, eu já retoquei uma vez com esse condicionadorzinho aqui, mas eu tinha prometido que viria aqui mostrar pra vocês qual é que é, tá bom? Então é isso. Se você não me acompanha aqui no canal, ó, esse foi o tonalizante que eu usei pra deixar o cabelo rosa e ficou dessa cor, bem rosé gold, maravilhoso, né? Mas aí eu percebi que quando ele fica clarinho, assim, já da primeira vez que você passa, já deveria ter sabido, né? Já deveria saber... Enfim. Quando ele fica clarinho, assim, já da primeira vez que você passa, uma, duas lavagens depois ele já tá bem desbotado. Então, assim, eu passei a botor rosa e eu lavo o cabelo, tipo, umas duas, três vezes por semana, deve ter durado uns dez dias, mais ou menos, e aí eu já precisei retocar. Foram dez dias mesmo, só que assim, no décimo dia o cabelo já tava loiro, já não tinha praticamente, vou deixar a foto aqui pra vocês verem, tá bom? Então eu fui lá e passei o condicionador, ele vem escrito aqui rosé gold, mas quando você passa não fica tão rosé gold assim. Como eu disse no vídeo do boto rosa, eles não são liberados pra low pull, só pra low pull, porque eles têm dimeticone, essas coisas assim, tá bom? E aí ele vem escrito da mesma forma que a máscara pigmentante, ele vem escrito pra você lavar o seu cabelo com o shampoo deles, no caso, um shampoo anti-resíduo, bem limpante, aplicar nos cabelos secos, e esse aqui você deixa de 10 a 30 minutos, e vem escrito aqui para aplicar com os cabelos secos, por isso que eu fiquei com os cabelos secos da outra vez, tá bom? E esse daqui você não precisa misturar em nada, então, assim, sucesso já. Vamos começar aqui a aplicar, o cabelo tá secando, ó. Lavei só com o shampoo anti-resíduos, bora aplicar, vou começar daqui de cima, e é isso. Vale ressaltar que tanto a máscara quanto o condicionador, eles tratam muito o cabelo, tipo assim, parece que você tá fazendo um tratamento maravilhoso, deixa o cabelo emoliente, uma maravilha, então, assim, não me causa preocupação ter que reaplicar a cada 15 dias, ou sei lá, quando me der na telha, porque eu sinto que ele tá tratando o meu cabelo também, tá bom? Outra coisa que eu achei é que ele rende muito, porque eu apliquei no cabelo todo, ó, e só usei isso daqui. Achei que rendeu bem, né? Vou colocar o preço que eu paguei aqui, não lembro, vou tentar achar e colocar aí, tá bom? Então, vamos lá, ó, sem muito mistério. O que eu vou fazer de diferente dessa vez é ir dando uma passadinha com a escova. Tá vendo? Ela é dessa cor. E aí, primeiro eu vou desuntar bem o cabelo, depois eu vou espalhando com a escova. Olha o desodorante no sovaco, vida que segue, né? E aí, da última vez que eu usei, não manchou a minha mão, ele só deixa uns glitterzinhos assim, mas acho que o ideal é você usar com luva, né, galera? Então, é. Se você chegou aqui agora, já aproveita e se inscreve, tá bom? Me dê esse biscoito, deixa o like, vai lá me seguir no Instagram, tá bom? Então tá bom. Oi, gente, então vou passar aqui. Gente, tô tentando gravar um reels e gravar um vídeo ao mesmo tempo, é muito difícil. Vocês, por favor, me deem moral nos reels, viu? Lá no Instagram, inclusive, eu tô fazendo uns sorteios relâmpagos pra quem comenta e tal, me dá engajamento lá no Instagram, porque o blogueiro precisa disso, entendeu? A blogueira também. Então vamos passar aqui. Eu não quero um rosão, uma coisa muito pink, tá? Eu só quero tirar um pouco desse tom mais esbranquiçado, assim. Eu quero ele mais pro rosa mesmo, do que pro rosê gold. Assim, como me perguntaram no outro vídeo, esse condicionador é igualzinho a máscara, tá? Só pega se o seu cabelo já tiver despigmentado, que é descolorido, né? Ou então já tiver com a cor fantasia e você só quiser dar um retoquezinho, entendeu? Então é isso, gente. Tipo assim, se você quiser, eu acho que dá pra... Se você tá com o cabelo descolorido e quer ficar com o cabelo rosa, isso daqui é um bom começo, né? Se você quer ver como que tá e tal. Porque eu acho que ele pigmenta menos. Mas eu acho que durou bastante, viu? Essa... Última vez que eu passei. Que a última vez que eu passei foi esse condicionadorzinho. E eu achei que durou muito, muito mesmo. Aqui atrás eu tenho que dar uma caprichada melhor, porque eu não sei se vocês assistem as desenhas aqui do canal. Quando eu viro, dá pra ver que atrás não tá tão bem traçado, né, galera? Então é isso. Dá uma penteadinha. Então, gente, o cabelo é esse, ó. Tá todo aplicado. Eu tava preocupada com as partes que ficariam loiras, eu não sei o quê, mas eu não vou me preocupar mais não, entendeu? Eu vou entregar pra Deus. Galera, então agora de 10 a 30 minutos, provavelmente vai ser de 30 em diante, né? Mas eu conto aqui pra vocês. Vou colocar essa touquinha. E eu já volto. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. E aí, gente, então é isso. Esse foi o resultado do meu cabelo. Eu acho linda essa cor, linda mesmo, mas eu prefiro quando vai desbotando. E sobre a questão da luva, acho bom usar luva, porque hoje, ó, quase que não sai. Já lavei a mão umas 50 vezes. E a mão continua rosa, né? Qualquer pessoa teria previsto isso, menos eu. E sobre o tempo de deixar o produto no cabelo. Quando eu passei da última vez, ou da primeira vez, né, enfim, eu passei e deixei, acho que uns 30 minutos mesmo, que foi o tempo indicado pelo fabricante. E aí, meu cabelo estava super emoliente, macio, maravilhoso. Hoje eu dei uma passada do tempo e na hora que eu fui enxaguar o cabelo já não estava da mesma forma. Então, assim, não sei se é uma questão do meu cabelo ou se é uma coisa pra você observar. Então, se o fabricante fala pra você usar por 30 minutos, você deixa lá 30 minutos e você enxágua aqui. Eu acho que pro seu cabelo vai ser melhor. Acho não, tenho certeza. Tá bom, gente? Então, muito obrigada por você que acompanhou o vídeo até aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui embaixo que eu respondo todo mundo. Me segue lá no Instagram. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!